Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo aqui no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje eu vou mostrar pra vocês 5 segredos aqui no meu quarto gamer Alguns detalhes que eu nunca mostrei e nunca falei aí nos vídeos Vou mostrar pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão curtir O primeiro detalhe que eu vou mostrar pra vocês é aqui, nessa gaveta de segredos Tem alguns controles que eu tenho, eu fiz uma organização depois de um tempo Claro que a querida patroa que deu essa ideia de fazer toda a organização Porque aqui ficava uma bagunça só E eu tenho um controle de PS1 que eu acho bem bacana, que é esse controle translúcido azul Eu sou bem fã de coisas desse tipo de cor, né? Coisas translúcidas que você consegue ver por dentro Porém eu nunca mostrei aqui no canal e nem testei, como vocês já viram, jogos aí Eu testando o Playstation 1 porque ele não funciona, infelizmente ele não funciona Eu já tentei arrumar, não consegui, porém eu tenho certeza que se eu levar numa pessoa de confiança Que entende desse tipo de coisa, talvez eu consiga fazê-lo funcionar Então isso aqui pra mim é uma das coisas mais legais que eu tenho aqui Até queria deixar ele exposto e tal, mas não tem como porque ele não funciona, tá? Eu tenho também aqui entre controles, um controle de PS2 sem fio, claro, paralelo E ele tem um barulhinho legal que é aquele característico de quando você deixa cair o controle no chão Bom, essa aqui acho que é a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês Sem falar também aqui um bônus pra vocês Porque eu tenho alguns memory cards aqui Eu não sei, muita gente jovem que de repente assiste aqui o canal Não vai lembrar o que é o memory card Memory card ele era usado pra salvar o estado dos jogos aí no Playstation 1 Então eu tenho aqui alguns memory cards também A segunda coisa que eu vou mostrar pra vocês É que eu vou até sentar no chão aqui Porque é meio difícil de mostrar pra vocês Eu tenho a minha placa de captura É o gato HD60 Ela não é HD60S Ela é uma HD60 E eu fiz uma instalação Espero que dê pra mostrar pra vocês Ela fica aqui por debaixo da minha estante Então dessa forma Fica os cabos meio bem esticados, tá? Porém, eu consigo ligar todos os meus videogames E eu coloquei um cabo HDMI de pelo menos uns 3 metros E aí eu consigo ligar direto no computador E consigo fazer as transmissões utilizando ela Ou gravações de gameplay utilizando ela Então a minha placa de captura é uma HD60 da Elgato Muito boa, qualidade bem, muito boa mesmo Porém, eu tenho um delay quando eu ando pro PC Já me falaram que pode ser ajuste Mas como eu sou burro, então eu nunca consegui ajustar Agora eu vou mostrar pra vocês meus jogos de PSP Como vocês sabem, vou até mostrar o PSP Esse aqui é meu PSFET Ele é da série 1000 Pode ver que ele é um pouco mais gordinho do que o normal, tá? Ele é um PSP maior Dificilmente vocês veem esse tipo de PSP Claro que tem sim Vou avisando vocês que de repente se vocês ouviram algum barulho no vídeo É o apartamento de cima que tá consumindo um condomínio fechado Com três torres de apartamento, ok? Bom, vou mostrar meus jogos de PSP pra vocês Vou tirar aqui algumas bujindangas que eu tenho Eu tenho aqui Metal Gear Solid Acid Tenho um... acho que isso aqui é um MD de vídeo, tá? E o Ratchet & Clank Size Matters aqui do PSP Eu tenho alguns jogos aqui que é interessante que eu quis trazer pra vocês Porque eu não sei... não faço ideia do que esses jogos são, tá? Isso aqui é um jogo que eu não sei o que que faz Isso aqui é Bomberman, tá? O Rock Band Unplugged E claro, o super clássico Midnight Club 3 Que eu tenho certeza que muitos de vocês já jogaram Lá na infância no Playstation 2 Vou mostrar pra vocês, galera, alguns jogos que eu tenho aqui Tem até algum filme aqui É... os jogos de PSP 2 que eu tenho da... da Apple Esse aqui é um filme para eles que eu sou muito fã Quem não assistiu, eu indico pra vocês Mas aqui é alguns jogos que eu tenho da época aí da... da... da feira, né? Muita gente comprou esses jogos da feira também Aqui Need for Speed Underground Tenho Need for Speed Carbon Tenho Gran Turismo 3, é óbvio Need for Speed Underground 2, um clássico GTA 3 Tem aqui uma outra cópia de Gran Turismo 4 E Need for Speed Most Wanted Ou seja, nem toda a minha coleção Eu guardo só os jogos originais Guardo também os tempos da feirinha Bom, eu vou mostrar pra vocês agora Quinta e última coisa interessante No meu quarto tem alguns bonecos do Star Wars Coisa simples, tá, gente? Eu comprei quando eu viajei lá pro exterior Eu comprei, é um precinho bacana Se não me engano foram 10 dólares Vou mostrar pra vocês então os bonecos que eu tenho do Star Wars Essa aqui é a minha coleção, galera, de bonecos do Star Wars São bonecos simples, tá? Comparado, claro, com o pessoal que tem uma coleção muito maior Porém eu achei bem interessante Então eu acabei comprando, na época tava 10 dólares Esses funkos aqui São de outra coleção, claro Mas esses aqui foram 10 dólares Acredite se quiser Se você for comprar isso aqui no Brasil Isso aqui vai ser uma nota Vou mostrar um bônus pra vocês aí Uma coisa que eu acabei de lembrar Que eu tenho e nunca mostrei pra vocês Eu na minha época de adolescente Eu andava de skate Eu andei muito de skate lá no ano de 2004, 2005 Vou mostrar pra vocês Que eu guardei Na verdade eu comprei pra guardar Porque eu já não tenho mais joelho Nem idade, nem coluna Pra fazer isso Vou mostrar pra vocês o meu skate Bom, esse aqui é meu skate Tá meio empoeiradinho Claro que eu não ando mais Eu não consegui nem ficar em pé em cima do skate mais, provavelmente Mas é um shapezinho da Element Pra quem entende de skate É um skitinho bem bacana Porém, como eu disse pra vocês É uma coisa que eu já não consigo mais Eu tenho vontade, claro Mas eu não tenho tempo Pra ir em um parque, em algum lugar Pra dar uma volta de skate E provavelmente minha coluna ia doer no dia seguinte Mas é uma coisa bem bacana também Aqui no meu quarto Bem galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou do conteúdo Deixa aquele like maroto esperto Se não é inscrito no canal Se inscreva no canal Muito obrigado Valeu, tamo junto Fui!